Estamos de volta e o São José Basquete não está nada bem na disputa do NBB. O time só venceu três partidas de 12 disputadas. E depois da última derrota contra o Minas em casa, a equipe jazense treina focada, buscando melhorar o seu rendimento na competição. Antes do treino começar, a reunião é para falar de coisa séria. As falhas cometidas em quadra pelo time do São José, que vem na terceira derrota seguida no NBB. Rio Claro, Brasília e na última sexta-feira para o Minas, com contagem centenária. Placar de 109 a 93. Está passando para ele que nós tivemos bastante dificuldade nos últimos jogos com rebote. Uma situação que está preocupando bastante. Todas as equipes estão pegando em média de 15 rebotes de ataque por jogo com a gente. Isso dá um volume maior. Dos 12 jogos que o São José disputou até agora na competição, foram nove derrotas e apenas três vitórias. Até aqui, campanha longe das expectativas iniciais. Principalmente dentro de casa não era o que a gente imaginava, o que a gente gostaria. A gente teve essa sequência agora de quatro jogos em casa. Onde a gente, na nossa meta, a gente gostaria de ter buscado pelo menos três vitórias, onde não aconteceu, a gente só conseguiu uma vitória. Agora, a diretoria se reúne com a comissão técnica para tentar achar soluções para os maus resultados do time em quadra. Tem novidade chegando. Pelo menos um jogador vai compor o elenco ainda nesta semana. Nós estamos trabalhando, a diretoria está vendo a situação da gente poder reforçar a equipe e buscar um jogador que tenha uma força física melhor, para que a gente possa sofrer menos com essa situação de físico. Acredito que até o final de semana teremos novidades. Agora, o Paulo Jaú tenta acertar o time para uma sequência de jogos fora de casa. A equipe se prepara para enfrentar o Flamengo e será um desafio, entanto. É o atual líder da competição. A gente sabe da dificuldade, sabe que vai ser difícil, fora de casa ainda, mas a gente está conversando bastante para tentar corrigir os erros que a gente está cometendo, que a gente cometeu bastante erros que a gente não pode cometer. Se a gente quer chegar nos playoffs, não pode cometer. Então, a gente espera encontrar o caminho das vitórias novamente. Por trás dos treinos, o torcedor quer mesmo é ver vitórias. A esperança é que ela venha ainda neste ano. Precisa voltar a vencer, Antônio Carlos. Tem três jogos muito difíceis pela frente. Flamengo, Botafogo e Mogi, todos eles fora de casa. Ei, lá e lá, hein? Está aí os jogos para você acompanhar. Agora, mudando de papagança, vamos falar do campeão da final da Liga de Futsal Amadores. Estamos já nos campos, já tem um campeão, Antônio Carlos. Ganhou do Tatetuba, ganhou do Madruga, que é lá de Itaubaté, pelo placar de 7 a 3. Um abraço para o Diego, para a rapaziada toda do futsal, campeoníssimo. A final foi sexta-feira à noite, a gente está vendo a festa. E, Andressa, foi sexta-feira à noite no ginásio do Tênis Clube, em São José dos Campos. Parabéns ao pessoal do futsal, que está procurando encontrar mais espaço aí para poder mostrar o seu trabalho. Exatamente, muito obrigada a galera que mandou as imagens. Parabéns, comemorem os títulos. E amanhã a gente volta meio-dia e meia Antônio Carmo, trazendo mais informações do esporte para a galera. Um dia vamos chegar a 50 minutos. Uma hora de programa, tá bom. Não vou poder dar tempo de falar tudo. Beijo, gente, valeu. E aí